Então nós aprendemos na primeira aula o would, que eu tenho certeza que vocês não erram mais Nós aprendemos o could, nós aprendemos o even, nós aprendemos as contrações que nós usamos aqui Só nessa aula nós usamos o trying e usamos o wanna Aprendemos o que também? Aprendemos que o no é o oposto do yes Mas usamos como o que? Como antes de um substantivo com o significado de nenhum Então vamos lá, I don't wanna taste a moment Gente, olha que legal, wanna é o que? O want to Como eu contraí, eu não tenho o to aqui, você consegue perceber? Beleza, então vamos traduzir, mas como ele está colocando a moment Ele dá a ideia de um, né? I don't wanna waste a moment Só que eu queria traduzir de um jeito diferente, cara Na minha tradução, eu colocaria aqui, ó Do jeito que eu estou traduzindo, tá? Do jeito que eu estou traduzindo, eu vejo assim, ó Porra, cara Cara, a não ser que seja eu e você, eu não quero desperdiçar nenhum momento Eu quero aproveitar todos os momentos Eu não quero desperdiçar nenhum momento Existe uma forma, hoje em dia o nosso cérebro, ele é Tem uma enxurrada de informação Antigamente a gente não tinha tanta informação assim, né? Antigamente a gente simplesmente, sei lá, lia um jornal, assistia uma televisão Hoje é celular, é YouTube, é mensagem, é WhatsApp Cara, é uma doideira Facebook, Instagram Então, a nossa cabeça, ela fica voando, cara E a gente, às vezes, não consegue trabalhar, não consegue estudar Vou dar uma sugestão pra vocês aproveitarem mais ainda Pra vocês aproveitarem mais ainda a minha aula O que vocês fazem? Compre um caderno novo e coloque lá, inglês raiz 6am Pra você ir colocando todas as anotações Compre a caneta colorida Compre a caneta diferente Compre lápis Meu, deixa o caderno top Pra te dar aquela motivação Tem aquela coisa da motivação também Quem aqui não gosta de pegar um baita caderno novo E um monte de caneta? Pronto, hoje eu preparei pra vocês uma matéria muito legal Então, Los Angeles opens its first Tiny home village for homeless Gente, esse it's Qual que é a diferença desse it's pra esse it's aqui? Muita gente fala assim Nossa, professor Eu nunca vi essa diferença O que acontece aqui? Meu Deus, por que? Tem diferença? Meu Deus, por que que tem a diferença? Oh my God! Então, vamos lá Gente, quando a gente usa esse it's aqui Quando a gente usa esse it's aqui Sem o apóstrofo Tá? Ele é o pronome Ele é o pronome possessivo Já o it com o apóstrofo, pessoal Já o it com o apóstrofo Quando ela fala you guys You guys É muito usado para se referir a mais de uma pessoa Aliás, quem não é inscrito no meu canal Se você tá assistindo esse vídeo E não tá conseguindo digitar nada Provavelmente é porque você não é inscrito Se inscreve aí no canal também Meu, amanhã tem aula nova Então, you guys É quando a gente usa pra mais pessoas Muita gente associa o guys só para homem E não é Aí ela fala, oh Hey guys, you guys Isso mesmo É no sentido de pessoal De vocês Tipo, pessoal Então, como Mas só porque tem duas Podia ter rapazes Então, muito bem Não pode ser só rapazes Vocês, pessoal Isso Muito bem Ou vocês Tá? Por isso que é legal isso mesmo Agora você já sabe Vocês todos Rapaziada Isso aí De novo Ela fala Clean up the table Dá uma arrumada na mesa aí E vai fazer as louças Quando ela fala aqui Pra gente encerrar Do the dishes Ela não tá dizendo pra ele Construir as porcelanas E a louça Não Do the dishes É faça as louças Tá? No sentido De lavar as louças Ok? Então ela fala Clean up As louças Eu vou colocar a louça Lousa já é plural Então Do the dishes Faça a louça Aqui Ele tá dando o sentido De que ele tá Muito puto Então quando o pai dele Falou assim Pô filhão Vou ter que colocar Nós vamos ter que adiar Aqui a nossa viagem Porque apareceu Uma parada aí Pra eu fazer Aí o Will fala Ok, né? Whatever Tipo Ah, beleza Mano Falou Ah, tá bom Tá bom Sabe esse Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tipo Você não tá puto Então whatever Dependendo da forma Como você usa Ela não Tipo Ela não tá afim De ouvir O que o cara Tá querendo falar Ah, beleza Whatever Ah Aqui eu tenho Um phrasal verb Gente Olha que legal Presta atenção No que eu vou falar Aqui pra vocês Que é interessante A questão do contexto Eu falei isso ontem Fala aqui Agora Tá aqui uma coisa Que muita gente Fica doido Aqui, ó Presta atenção I am very disappointed In you Aí a pessoa pergunta assim Poxa Por que desse in? Por que que você quer Entender o porquê desse in? Você vai dar aula De inglês? Não Então lembre Que quando você estiver Desapontado Com alguém Você usa o in Isso é chamado De collocation Isso é chamado De você ser um pouco Indiana Jones Então esse Desapointed in you Não tenta entender o in Tenta entender Que o disappointed Toda vez que eu for Estar desapontado Com alguma coisa Desapontado Com alguém Que é o sentido Que ele está usando aqui Você vai usar o in Então To be disappointed in Olha lá Uma visão Presta atenção Que legal You see If you don't have a vision The way you go Se você não tiver uma visão Do caminho que você vai If you don't have a go Se você não tem um objetivo Né? Onde você vai Você vai drift around E está aqui a nossa primeira palavrinha To drift Drift em inglês Nós usamos para aquela Para patinar Para derrapar Cadê o bloco de notas Aqui ó Então A primeira palavrinha Que nós vamos usar É a palavrinha Drift Aquela Derrapar De você Deslizar Derrapando Então O que ele está dizendo aqui Se você não tem Né? Se você não tem Um gol Eu sempre falei isso para vocês Aliás Na minha live Numa aula que eu dei Os cinco pilares Para você aprender inglês Um dos pilares É você saber Para onde você vai É para você ter planejamento Se você não sabe planejar Você está morto É isso que ele está falando Então se você não sabe Para onde você vai Se você não sabe O que você quer Você vai o que? Vai derrapar You're drifting around You're around É para você fazer Aquele movimento Né? Drift around Tá? Posso também usar Algo de alcançar Então quando eu falo It's not about It's not about Chegar Eu vou tentar usar Uma Um outro verbo Mais simples Mais rápido Para que eu não precise Mudar tanto Que eu vou usar o verbo get Ok? Então eu vou usar It's not about Isso Silvia Muito bem It's not about Getting To reach Boa! Essa também daria certo Viu Ana? Tá? Muito bem Muito bem To reach To arrive Só que a gente tem um verbo Que cabe para todos Que é o get Que é o que eu vou usar aqui Que é uma linguagem Mais do dia a dia Não tem problema nenhum Não teria problema nenhum Você usar o outro Tá? Você usar um ou outro Get Ou reach Ou arrive Não tem problema Eu por escolha Vou usar o getting O getting aonde? Getting to Pro verbo Muito bem Tiago Poderia ser isso Tá? Muito bem Mas como ele Como eu estou chegando No topo Eu colocaria desse jeito aqui Tiagão At the top Ok? Mas como eu vou usar o verbo get E quando eu uso o verbo get No sentido de chegar Eu uso o get to Senão ele não vai funcionar Senão ele não vai funcionar Como o verbo Good morning Ana Então ele não vai funcionar Como o verbo chegar Porque se você falar get in É entrar Se você falar get on É subir Então eu tenho que usar o get to Então eu vou usar o get to Tá? Então get into the To the To the top Of The World Como eu tenho um próximo verbo E desse próximo verbo É estar depois de uma vírgula Não tenho sujeito nenhum Eu tenho que colocar esse verbo no gerúndio Knowing That Venceu Essa conjugação É que venceu Quando eu falo venceu Ele venceu Nós vencemos Eu venceu Ou você venceu Eu acho que ela está falando De vocês De pessoas em geral Então ele usa você Então chegar no topo Não é saber que você venceu Então That O que? You Agora Esse venceu Tá tudo bem aqui? Só ver aqui se tá tudo no loqueio Knowing That You Eu posso colocar aqui duas coisas Eu posso colocar presente perfeito Ok? Mas eu vou deixar mais simples Tchau 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 Tchau